Que Deus abençoe queridos irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, aqui estamos já preparado para aclamar a Deus em seu favor e pedir o milagre das mãos de Deus em favor da sua vida e em favor da sua querida e amada família. Aqui estamos neste momento já preparado para pedir o milagre das mãos de Deus para sua vida e para a vida da sua querida e amada família. É a Bíblia que diz tudo o que pedires a Deus crendo o Senhor nos concederia. Que bênção do Senhor Jesus é poder orar, é poder falar com Deus neste momento de oração e apresentar sua casa, sua vida nas mãos de Deus. Só tem um que pode acalmar a tempestade, o nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus disse na sua palavra, tudo o que pedires a Deus crendo o Senhor nos concederia. E eu acredito no poder da palavra do nosso Deus neste momento tão especial que Deus está preparando para nós invocarmos o nome santo do nosso Deus. Não se esqueçam, nesta peleja não tereis que pelejar. Deus pelejará por vós e vós calareis. Que coisa tremenda, hein? O Senhor Jesus está neste momento olhando para você, já preparado para trazer uma bênção para você e para sua querida e amada família. Você doente, você aflito, você desenganado pelos médicos, você que necessita de um milagre das mãos de Deus. Deus, neste momento, já vai contemplar a mão de Deus, trazendo uma resposta para você. O alívio, Deus vai trazer agora. Descanso para a tua alma, Deus vai trazer agora. Despertamento para você, Deus vai trazer agora. Lembre-se, tem alguém orando por você e esse alguém sou eu. Gostaria, neste momento, que você já compartilhasse esta oração, enviasse para o maior número de pessoas que você possa enviar. Já neste momento, meu querido irmão, já estamos com bastante pessoas. Deus abençoe a cada um que está compartilhando. Compartilhe, compartilhe. Meu Deus, Deus já está me dando revelações aqui que Ele vai curar agora. Ele vai dar saúde agora. Então, quero ver todo mundo compartilhando. Vamos lá, compartilhe aos teus amigos, aos teus conhecidos, porque o que você vai receber nesta oração agora vai trazer mudança para a sua vida e vai trazer mudança para a sua família. Independente do que você está enfrentando, independente do que você está passando, existe um Deus que está olhando para você com um olhar de misericórdia. e Ele já está falando ao meu coração que vai haver milagres na sua casa, vai haver milagres no ambiente onde você vive. Vamos lá, todo mundo subindo agora, o seu coraçãozinho aí do lado. Clica agora nesse coraçãozinho, compartilhe. Isso, você ainda não é inscrito, então se inscreve agora. Todo mundo se inscrevendo agora no canal do YouTube. Deus vai fazer milagres acontecer. Eu pergunto para você, tem sido bênção na sua vida esta oração? Vai ser bênção na vida de mais alguém? Tem alguém neste momento precisando muito desta oração? Tem alguém neste momento necessitando muito deste momento de clamor que nós vamos fazer? Vamos pedir a misericórdia de Deus e você vai ver de perto o que é o poder de Deus. Vamos falar com Deus? Preparado para falar com Deus? Preparada para receber a oração? Preparado para pedir a Deus o seu milagre? A Bíblia diz, queridos irmãos, que Deus usou Davi para enfrentar o gigante. Quem olhava para Davi não dava nada para ele, porque as pessoas olhavam para Davi e via Davi apenas um jovem. Não davam nada para Davi, mas quando Davi voltou do campo de batalha, com o troféu nas suas mãos, a Bíblia Sagrada diz que todos ficaram maravilhados. É o que Deus vai fazer na sua vida neste momento de oração. Muitos vão ficar surpresos de ver a mão de Deus agindo em prol da sua vida. Prepare a sua fé, prepare o seu coração e vamos falar com Deus através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos, momento de falar com Deus, momento de clamarmos a Deus, momento de sermos abençoados por Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai mudar o cenário que você está vivendo. Eu sei que as dores estão sendo grandes, eu sei que o momento que você está vivendo é um momento difícil. Hoje foi um dia difícil para você, está aí pedindo para Deus livrar, livrar alguém da família, livrar alguém que está aflito, livrar alguém que está neste momento até mesmo ameaçado de morte, livrar também as pessoas que estão nas rodovias, nos aeroportos. Vamos pedir o livramento de Deus para todos que estão necessitando. Mas já se prepare, hein, porque a mão de Deus vai tocar em você aonde você estiver e vai jogar o mal por terra. Preparado? Você daí ou daqui, juntos vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso e eterno soberano Deus, aqui estou neste momento, meu Deus, estamos entrando na Tua presença para aclamar, meu Pai, com milhares e milhares de vidas que estão, Senhor, precisando de um milagre. Eu oro, meu Deus, por cada um que neste dia, meu Pai, teve a fé de enviar o seu pedido de oração. Está na fé clamando, está na fé suplicando, meu Pai, está na fé acreditando, meu Deus, que a última palavra que ainda não é o homem, mas é o Senhor, meu Deus, e é por isso que aqui estou neste momento, pedindo, meu Pai, a grande bênção do Senhor. Próspera na vida deste povo, meu Pai, livra, meu Deus, aqueles que estão neste momento, Senhor, voltando do Seu trabalho, nas rodovias, dentro do trem, dentro de um Uber, dentro de um metrô, meu Pai. Eu peço o livramento do Senhor agora para a vida, meu Deus, dos Teus servos, que estão orando todos os dias, estão clamando, meu Pai, estão clamando na África, estão clamando no Brasil, estão clamando, meu Deus, em outros lugares, porque estão crendo, meu Deus, que a última palavra, que ainda não é o homem, mas é o Senhor neste dia, meu Pai. Eu já posso contemplar as Tuas mãos poderosas, aliviando a dor, meu Deus, desta pessoa, que estava desempregada, Senhor, que estava doente, em lágrimas, meu Pai. Oh, meu Deus, joga por terra agora, meu Pai, os levantes de Satanás. Oh, meu Deus, não deixa o inimigo, Senhor, da nossa alma vencer. Não deixa, meu Pai, o inimigo prevalecer, Senhor, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Põe as Tuas mãos, meu Pai, na saúde desta pessoa, meu Deus, hospitalizada, desenganada pelos médicos. Meu Deus, ela clama juntamente comigo, porque ela sabe, meu Pai, que Tu és o Deus que faz maravilhas, faz maravilhas, meu Pai, neste momento especial de oração. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já decretou a mudança para esse cativeiro. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já decretou, Senhor, a transformação, meu Deus, para a vida desta mulher que está orando, para a vida deste povo que está clamando, meu Pai. Meu Deus, são almas preciosas ao Teu reino, meu Pai, que estão na fé clamando, na fé suplicando, na fé invocando, meu Pai, porque já entendeu, Senhor, que ainda que o homem diga não, o Senhor já disse sim, repreende, meu Deus, os levantes do inimigo contra esta família. Levanta, meu Deus, as Tuas mãos agora, transforma pelo poder da Tua palavra, transforma, meu Deus, as lágrimas do que chora, Senhor. É agora, meu Deus, o momento de contemplarmos o agir do Senhor. É agora, meu Pai, que o inimigo vai bater em retirada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, meu Deus, segura nas mãos do aflito, meu Pai. Esta pessoa que está chorando, esta pessoa, meu Deus, que está com câncer, meu Deus, desenganado pelos médicos, mas não foi desenganada pelo Senhor. Liberta, meu Deus, agora, esta pessoa que está mandando os Seus pedidos de oração, meu Pai. Meu Deus, é uma guerra constante, é uma batalha que não tem fim, meu Pai. Mas agora, neste momento, eu já posso contemplar pelos olhos da fé, as Tuas mãos estendidas e o milagre acontecendo. Filho de Davi, tem misericórdia desta família que ora. Este povo, meu Deus, que está suplicando, que está acreditando, meu Pai, que é por intermédio desta oração, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, meu Pai, vai levantar o doente, vai dar vida para aquele que não tem. Toca, meu Deus, agora, neste momento tão especial de oração. É o momento de clamarmos, meu Pai. É o momento de buscarmos, meu Pai. É o momento de recebermos o toque das Suas mãos. Levanta, meu Deus, esta mulher que está acamada, meu Pai. É desenganada, meu Deus, pelos médicos. A família não tem mais esperança. Meu Deus, mas agora, neste momento de oração, eu já posso contemplar as Tuas mãos tocando e repreendendo todo o mal. Livra, meu Deus, das setas malignas. Livra, meu Deus, dos levantes de Satanás. Livra, meu Deus, agora, meu Pai, tudo o que foi planejado contra a vida desta pessoa. É a Tua palavra que nos dias, nesta peleja, não tereis que pelejar. Ó, meu Deus, como diz a Tua palavra, toda ferramenta preparada contra Ti não prosperará. Eu acredito, meu Pai, que neste momento, meu Deus, a ferramenta da inveja vai cair por terra. Eu acredito, meu Pai, que a ferramenta da angústia vai cair por terra. E o Teu nome será glorificado. Atende, meu Deus, esta oração. Atende, meu Deus, esse clamor. Eu oro com vidas que estava desesperada. Eu oro com vidas, meu Pai, que não sabe mais o que fazer. O problema se agravou, meu Pai. O inimigo tem feito de tudo para tentar, meu Deus, separar esse casal. É um desentendimento constante. É uma guerra, meu Pai, que eles estão enfrentando. É uma batalha. Mas eu acredito no Deus de milagre. Eu acredito no Deus de cura. Eu acredito no Deus que faz milagres acontecer da noite para o dia. Faz em prol desta vida. Faz em prol deste homem. Faz em prol desta mulher, meu Pai. Que está clamando juntamente comigo. Ó Deus de poder. Deus de graça. Deus de unção. Repreende, meu Deus, agora, meu Pai. Meu Deus, as artimanhas malignas e maléficas, meu Pai. Que tem atuado de dia e de noite contra a vida desta pessoa. O Senhor pode, meu Deus, repreender. O Senhor pode, meu Deus, jogar por terra. O Senhor pode, meu Deus, transformar a vida desta pessoa. Por completo, neste dia de hoje. Que lindo, meu Pai. É contemplar o teu povo orando. É contemplar o teu povo clamando, meu Pai. Que lindo é contemplar o teu povo, meu Deus, na fé. Clamando, Senhor. E acreditando, meu Deus, que a resposta virá. É uma resposta, meu Deus, de cura. É uma resposta, meu Deus, de libertação. É uma resposta, meu Deus, para Marise. É uma resposta para Cristiane. É uma resposta para Maria de Fátima. É uma resposta para Andresa, meu Pai. Meu Deus, para Cristiane Lima. É uma resposta que o Senhor dará, meu Pai. Para a vida dos teus servos que estão orando juntamente comigo. Coloca, meu Pai, as tuas mãos poderosas. Joga por terra, meu Pai. Todas as artimanhas malignas e maléficas, meu Pai. Tudo que o inimigo tem calzonado para a vida desta mulher, meu Pai. Tem que cair por terra agora. Nós te repreendemos, Satanás. Sai do ambiente familiar. Sai da casa desta mulher. Sai da casa deste homem. Sai do ambiente que esta pessoa vive. Oh, meu Deus, é hoje o dia que o Senhor fará, meu Pai. As maravilhas acontecerem. Atende, meu Deus, a nossa oração. Atende, meu Deus, o nosso clamor. Atende, meu Deus, o clamor de cada um que está neste momento pedindo o livramento do Senhor. Livra, meu Pai, livra do homem mau, livra do homem sangrinário, meu Pai. Livra dos invejosos, meu Pai. Dá o livramento, meu Deus, para a família dos teus servos que estão orando. Eles estão clamando pelo livramento do Senhor. É o Senhor que livra, meu Pai. Meu Deus, que coisa tremenda. Quando diz a tua palavra, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Oh, meu Deus, é a oração do livramento. É a oração da transformação. É a oração da cura, meu Pai. É a oração, meu Deus, do resgate. Resgata a alegria, meu Pai. Transforma a situação de vida de cada um que está vivendo, Senhor. Oh, meu Deus, eu oro pela libertação desta pessoa que está no vício das drogas, da cocaína, da maconha. Meu Deus, ele está lutando para ser liberto, mas não consegue, meu Pai. Eu estou orando, meu Deus, agora, com muita fé, meu Pai. Pedindo para os teus servos, meu Deus, que não tem força de orar. Não tem força de clamar, meu Pai. Estão clamando em algum lugar desta nação. Estão pedindo em algum lugar desta nação, meu Pai. Estão crendo, meu Deus, que a resposta chegará por intermédio da oração. Então trabalha, meu Pai. Peleja, meu Deus, peleja, Senhor, por esta família que está orando juntamente comigo. Que está clamando juntamente comigo, meu Pai. Meu Deus, é vidas que estão necessitando de uma resposta do Senhor. A resposta que ela tanto almeja, o Senhor dará neste dia. Oh, meu Deus, faz, Senhor, o milagre acontecer, Senhor. Repreende, meu Deus, a força de Satanás, que vem lutando contra a vida desta mulher. Que vem lutando contra a vida deste homem. Eu te repreendo, Satanás, o inferno. Eu te repreendo, espírito maligno. Eu te repreendo, possessões satânicas. Sai da casa desta pessoa. Sai do lar deste homem agora. Meu Deus, atende a nossa oração. Não se cansa de nós, meu Pai. Não se cansa do teu povo, meu Pai. Que está orando cheio de fé. Não se cansa do teu povo, meu Pai. Que está suplicando neste dia. Que está invocando neste dia, meu Pai. Não se cansa do teu povo, meu Deus, que está neste momento necessitando muito, Senhor. É de um milagre das suas mãos. É milagres que o Senhor faias. É milagres que o Senhor traias. É milagres que o Senhor coloca, meu Pai. Nas mãos de cada um que clama. É lindo contemplar o teu povo orando. É lindo contemplar o teu povo, meu Pai. Unidos, meu Deus, estão em um só propósito de buscar. É buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Meu Deus, arranca, meu Pai. Esse ódio que está no coração desta mulher. Esse ódio está atrapalhando, meu Pai. Esta família prosperar. Olha aí, meu Pai. Pessoas orando, meu Deus, no Nordeste. Pessoas orando, meu Deus, no Grande Rio de Janeiro. Pessoas orando, Senhor, em outros países. Meu Deus, estão neste momento de joelhos dobrados, Senhor. Aclamar, meu Deus, porque já entendeu que o Senhor é Deus que coloca, meu Pai, o mal por terra. Arranca, meu Deus, o mal que foi mandado, meu Deus, contra esta casa. Você não pode mais ficar, Espírito da maldade. Eu estou te vendo escondido aí. Eu te repreendo, demônio da angústia. Eu te repreendo, Espírito de Lucifer. Sai da saúde desta mulher. Sai do corpo, sai da mente. Meu Deus, o Senhor pode repreender. Esta artimanha maligna, meu Pai. O diabo tem falado na mente. O diabo tem falado no coração. O diabo tem falado, meu Pai, no sentimento desta mulher. Mas agora, neste momento, meu Deus, eu já estou vendo, meu Pai, o mal caindo por terra. Oh, meu Deus, abre a porta. Abre a porta para ela passar, Senhor. Abre a porta da exaltação. Abre a porta, meu Pai. O teu nome será glorificado. Meu Deus, a tua promessa, meu Deus, para a vida desta pessoa é muito grande, meu Pai. E é por isso que aqui estamos, neste dia chamado hoje, clamando a ti, Senhor. Eu creio, meu Pai. Eu acredito no poder da tua palavra. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor ordenará uma grande bênção, meu Pai, para dentro desta casa. Oh, meu Deus, aonde chega, a nossa voz está chegando. O teu grande milagre também é. Aonde chega, meu Pai, meu Deus, a nossa voz. Eu creio que o Senhor já está colocando as tuas mãos poderosas, meu Pai, é. E trazendo um grande milagre, é. Olha os pedidos de oração, meu Pai, é. Os meus filhos da fé, que estão mandando os seus pedidos diariamente, meu Pai, é. Estão orando juntamente conosco, meu Pai, é. Estão crendo, meu Deus, que haverá milagres que somente o Senhor que pode trazer. E traz para a nossa casa, Senhor, traz para a nossa família, é. Traz a paz ao coração do aflito, traz a paz ao coração do desesperado, traz a paz, meu Pai, é. Neste momento de oração, meu Deus, eu oro, Senhor, apresentando. Põe as tuas mãos, meu Deus, agora, é. E faz o teu milagre, meu Pai, é. Faz o milagre, meu Deus, na vida, é. Dos teus servos que estão na fé, orando, suplicando, meu Pai, é. Que coisa tremenda é ver as tuas mãos estendidas. Abençoa, meu Deus, tudo, meu Pai, é. Eu peço, neste momento, o teu milagre, é. Joga por terra, meu Pai, é. Esta barreira do inferno que vem lutando contra a vida, meu Pai, é. Meu Deus, o Senhor repreende agora, é. As artimanhas do inferno, meu Pai, é. Põe as tuas mãos, meu Deus, e prospera, é. Prepara, meu Deus, o comprador, Senhor. Prepara, meu Pai, é. E traz esta grande bênção. Prepara, meu Deus, e traz este grande milagre, é. É milagres que ela precisa, meu Pai, é. É milagres que ela necessita, é. E é por isso que aqui estou orando. Põe as tuas mãos, meu Pai, é. Repreende a inveja, é. Repreende as artimanhas do diabo, meu Pai, é. Joga por terra, meu Deus, tudo que o inimigo vem tentando. Agora é hora do seu milagre, meu Pai, é. Agora é hora do Senhor colocar. As tuas mãos, meu Deus, e trazer esta grande bênção sobre a vida, meu Pai, é. Meu Deus, nós estamos nesta campanha. Eu apresento a família do teu servo. Eu apresento, meu Deus, agora nesta oração, ó. Tu és o Deus que repreende a inveja. Vai abrindo portas aonde não há portas, meu Pai, é. A promessa que o Senhor tem é grande, é. Honra mesmo, meu Pai, é. Meu Deus, os projetos que o teu servo tem, é. Toda a família, meu Pai, é. Eu já estou vendo a tua unção sendo derramada, é. Usa, meu Deus, essas crianças nas tuas mãos. Usa, meu Pai, dando livramento. Meu Deus, eu venho clamar agora, meu Pai, é. Neste momento de oração, ó, nós estamos aqui, Senhor, crendo, meu Deus, na resposta, é, que o Senhor dará. Entra, meu Deus, com o teu milagre, é, da saúde e da livramento, meu Pai, é. Põe as tuas mãos, meu Pai, é. Meu Deus, esta família tem um projeto muito grande do Senhor. É o Senhor, meu Deus, que vai cumprir, é, as suas promessas, meu Pai, é. Joga por terra as barreiras, joga por terra os levantes, meu Pai, é. Joga por terra, Senhor, os planos do diabo, meu Pai, é. E confirma a tua grande bênção. Livra, meu Deus, agora, é, neste momento de oração, Senhor. Não há mal que resista, é, não há capeta que resista, meu Pai, é. Neste momento de oração, ó, eu clamo, meu Pai, é. Eu apresento a família do teu servo, ó, liberta o papai do teu servo, meu Pai, é. Liberta, meu Deus, agora, é, repreende, meu Deus, esse espírito, ó. Esse espírito mal, meu Pai, é, que tem atormentado esta mente, é, que tem atormentado este coração, ó. Que tem perturbado, meu Pai, é, que tem feito esta pessoa, meu Deus, viver, é, uma vida destruída. É, o Senhor liberta agora, meu Pai, é, meu Deus, é a oração que move, é, a tuas mãos neste dia. Eu oro pelas famílias, meu Pai, é, eu oro pelos jovens, eu oro pelos adolescentes, eu oro, Senhor, pela vida de cada um que está necessitando. Ó, Deus de poder, Deus de maravilha, é, Deus que não fale, é, a tuas mãos é poderosa, meu Pai, é, entrega este milagre, Senhor, entrega esta bênção, meu Pai, é, entrega, Senhor, o que esta mulher almeja, é, o que este homem necessita, meu Pai, é, é, de um milagre das suas mãos. E milagres não se explica, é, milagre se aceita, meu Pai, é, traz esse milagre, Senhor, traz a bênção da prosperidade, é, prospera, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor é o Deus que honra, é, o Senhor é o Deus que acalma, é, a tempestade, meu Pai, é, meu Deus, a saúde desta mulher, é, a saúde deste homem, é, precisa ser visitada pelo Senhor. Então visita, meu Deus, agora, é, coloca tuas mãos poderosas agora, meu Pai, é, repreende, meu Deus, agora, Senhor, meu Deus, ainda que o inferno diga não, ó, tu és o Deus que diz sim, é, ô, meu Pai, é, abre a porta para o teu povo, liberta o teu povo das prisões, meu Pai, é, liberta, meu Deus, agora, Senhor, de todo o levante do inimigo, ó, e decreta o teu grande milagre, é, confirma, meu Deus, esta bênção, trazendo o renovo, meu Pai, é, para a saúde de cada um, Senhor, restaura, meu Pai, é, a fé de cada um que está orando, a fé de cada um que está reclamando, meu Pai, é, pessoas em outros estados, pessoas que estão enviando, ó, os seus pedidos de oração, meu Pai, é, olha o Marcos mandando, ó, a Ivanete mandando, meu Pai, é, a Gisele mandando, Senhor, ó, meu Deus, a Maria dos Reis mandando, ó, olha quanta gente, meu Pai, é, mandando os seus pedidos, porque está crendo, meu Pai, é, que a resposta chegará, que o milagre chegará, meu Pai, é, através da oração, ó, abençoa o teu povo que está compartilhando, ó, abençoa o teu povo que está enviando, meu Pai, é, para os teus amigos, para os teus conhecidos, porque já entendeu, meu Pai, é, que a tuas mãos é poderosa para ordenar milagres, ordena o milagre, Senhor, ordena o livramento, meu Pai, é, protege, meu Deus, do alto da cabeça, é, a planta dos pés livrando, transformando as lágrimas do que chora, é, em um cântico de vitória, é, eu creio no milagre, Senhor, eu creio na cura, meu Pai, é, eu creio que o Senhor fará, meu Deus, as tuas maravilhas acontecer, na vida daquele que clama, é, na vida daquele que pede, meu Pai, é, meu Deus, o teu povo já decidiu, Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, responde a nossa oração, ó, e traz uma grande, uma grande resposta, meu Pai, é, cura mesmo e dá saúde, é, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus, louvado seja Deus, eu creio, meu querido irmão, eu creio, minha querida irmã, que Deus já começou a fazer milagres acontecer na sua casa, no seu lar, e também no ambiente onde você vive, você crê no poder de Deus? Então compartilha esta oração agora, envia para o maior número de pessoas que você possa enviar, compartilhe no seu status, e você que deseja ser meu filho na fé, corre agora mesmo lá no Instagram, pastorrivair.silva, já se inscreve, porque eu quero ministrar a benção de Deus sobre a sua vida, lá no Instagram, clica em seguir, porque eu quero te adotar como meu filho na fé, envia o seu pedido de oração, vou te adotar como meu filho na fé, vou te adotar como a minha filha na fé, mande agora mesmo o seu pedido de oração, porque será um prazer poder orar por você. Daqui a pouquinho, a minha esposa já está se preparando para orar com vocês, então não saia daí, daqui a pouquinho já estamos de volta em mais orações, daqui a pouquinho também, mais bênção do Senhor chegando até você. Se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o joinha, poucas pessoas estão deixando joinha, deixa o joinha aí meu irmão, para assim o YouTube já entender que esta oração, ela moveu as mãos de Deus e curou muitas pessoas. Deus abençoe sua vida de agora para todos sempre, levanta tuas mãos e diga amém! Amém!